Música Escuto vozes na minha casa, o que está feito? Levanto da minha cama, meu corpo todo tremendo O forte cheiro de sangue misturado com o jogo Minha casa destruída e no ar o cheiro de poço Mas que merda, tenho o corpo no primeiro andar Meu corpo todo travado, é impossível de chegar De repente, o frio inexplicável na minha nuvem O volto preto passa por mim, mas que filha da puta Nesse momento, só tenho condições para correr Meu coração parou, me vejo desfalecer Acordo num lugar estranho e estou amarrado Isso não pode ser verdade, estou sonhando acordado Música Criaturas estranhas estão a minha volta Vou ver com bestoria e acho que é minha hora Apenro minha barriga e vejo meu intestino Será tráfico de óculos no mercado candestino Que porra é essa? Estou alucinado Realmente, será? Criaturas do espaço que estão fazendo isso Não consigo entender Eles vêm na minha direção Não tenho como correr Uma agulha grande colocada em minha testa Sai o líquido verde e esta dor que não cessa As luzes fortes no meu rosto Me ensinando pouco a pouco Isso é um pesadelo Porra, estou ficando louco Uma pinça gigante colocada em minha barriga Começam a forçar Alargando minha ferida Vejo que estou morrendo Por causa dessa dor Não me deixam partir E ele quando se brilha a dor Só que foi tão grande Que comecei a vomitar Meu intestino estava aberto Porra, vou me afogar Sensação de agonia que toma conta de mim Meu peito sendo arrancado Merda, esse é meu fim Consigo olhar pra paz Quero o coração bater E tento fugir dos ares Com meu corpo debater Tomo o soco da cara E começo a desmaiar Eu espero que seja a morte Estou aqui pra me levar Ha, ha, ha